Não desce nem mais uma gota sequer pela barragem, e já está assim desde o fim do mês de junho. Mas o engenheiro e coordenador da barragem do João Leite nos tranquiliza. Ele conhece isso aqui como ninguém, e afirma que a boa notícia é que não corremos o risco de ficar sem água nos meses mais críticos. De 100% que seria o normal, que é no nível máximo aqui com investimento, nós hoje temos com aproximadamente 85%. Então você teve uma queda de apenas 15% no volume. Isso é mínimo para essa época do ano. Uma barragem passa a verter, ou seja, escoar água, sempre que atinge 100% da capacidade de armazenamento. A água excedente volta para o leito do Ribeirão João Leite, que segue logo abaixo, e também ajuda a abastecer a bacia do Rio Meia Ponte. E a partir do momento em que a barragem para de verter a água, exatamente aqui onde nós estamos, são adotadas algumas medidas para que a vida ao longo do curso do Ribeirão João Leite siga normalmente. Uma dessas medidas a gente vê bem ali, é aberta uma válvula que despeja mais de 3.600 litros de água por segundo, 24 horas por dia, no Ribeirão João Leite. O sistema Mauro Borges João Leite, que usa água represada, consegue abastecer até 3 milhões de pessoas, com cada uma consumindo 187 litros por dia. Ele é interligado por meio de uma adutora ao sistema Meia Ponte, que capta água superficialmente do Rio. Quando a adutora entre os dois é acionada por conta de um agravamento da estiagem, ela abastece o sistema Meia Ponte com 800 litros de água por segundo. Assim é possível utilizar água reservada do João Leite para abastecer também bairros atendidos pelo Meia Ponte. O engenheiro explica que embora a situação não seja preocupante, é preciso contar com o consumo consciente por parte da população. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte, nós não estamos com água sobrando. Essa água que está acumulada, nós poderemos ter no ano que vem, em 2023, 2024, 2025, problemas com água, por quê? Porque falta de chuva. Então, essa água acumulada hoje, ela também servirá para os anos vindouros. A manutenção de nossos recursos hídricos vai além do uso racional da água e inclui ainda o plantio de árvores, a recuperação de matas ciliares, a restauração de áreas degradadas e nascentes e até o combate às queimadas. E é o que esse grupo de voluntários se une para fazer, despertando a consciência ambiental entre diferentes gerações. Já plantamos cerca de 3.500 mudas em Goiânia e região metropolitana. E realizamos ações constantes de manutenção para que essas plantas possam prosperar e nos trazer melhor qualidade de vida nas cidades.